A CIDADE NO BRASIL Música Porque eu vou morrer De campo E não se dão flores E não se dão flores E não se dão flores A quem morre De quem trouxe Nome do documentário José Pedro Rock and Roll Nome do realizador Diogo Varela Silva Data de lançamento 30 de julho de 2020 Só ouvi escolher este documentário Por se tratar de uma figura histórica No rock português A sua contribuição para a música Foi enorme E não se expandiu Só enquanto músico Mas também como radialista DJ Crítico musical Dono de um dos clubes Mais frequentados E que lançou Mais bandas Na década de 90 O Johnny Guitar O documentário dá início A contar a infância de José Pedro Tinha 5 irmãs E um irmão Filho de um militar Como pai em missões Levava os filhos E a esposa com ele Então José Pedro Desde muito pequeno Que é viajado E gosta de conhecer O sucesso dos chutes Deveu-se muito À sua persistência Sempre sonhou Estar em palco O primeiro concerto Que viu Tinha 14 anos E foi na primeira edição Do Cascais Jazz Onde foi ver o Miles Davis Mas descobriu Que queria realmente Explorar o espírito punk Ao ir ver o festival Punk Monte de Morsan No sul de França Em 1977 E ficar completamente Deslumbrado Com os concertos A presença em palco E o delírio do público Começou a escrever Críticas musicais No suplemento do jornal Que era o Mosca E fica amigo Dos membros da banda Faísca E foi aí Que conheceu José Lionel Que o desafiou A criar uma banda Quando começaram O espírito Era mais punk Do que musical A atitude não lhes faltava Mas com o passar do tempo Lá se conseguiram definir E criar os sucessos de hoje Como por exemplo O álbum Circo de Feras Uma parte muito importante Na carreira do Chutes e Pontapés E de outras tantas bandas Foi o clube Rock Rendezvous Que acolheu E lançou muitos artistas Este clube acabou por fechar Numa fase mais complicada Na vida do Chutes e Pontapés Houve uma pequena pausa E os membros da banda Iniciaram outros projetos Incluindo o Zé Pedro Zé Pedro e Alex Dos Rádio Macau Abriu Johnny Guitar Em 1990 Clube que veio a substituir O Rock Rendezvous Eles aproveitaram A quantidade de músicos Que se conheciam Para pôr a tocar no bar Desde Jorge Palma Até Nirvana Tocaram no Johnny Guitar Ao Zé Pedro e ao Alex Juntaram-se também O Calu do Chutes e Pontapés O guitarristas que a encomendava Todos os projetos que servem Como uma grande herança E continuará a ser recordado por isso Obrigado Tocaram-se a ser recordado por isso Não Não Porque está-se a uma vida A chamar-te de dinossauro E não descende-es cota Eu acho que os cotas têm a ver com o espírito Se uma pessoa parar no tempo E se deixar envelhecer Para ter esse adjetivo de cota Até lá Acho que não tem a ver com a idade Tem a ver com o espírito Simplão Simplão